Olá pessoal, estamos de volta com mais um resumo da novela A Favorita. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. No capítulo de terça, Flora se esconde e Donatella é recebida por Coppola e Holanda. Gonçalo vai implorar que Irene peça desculpas a Donatella e Lara vai estranhar o sumiço de Flora. Vanderlei elogia a beleza de Catarina e Lara repara que céu não tira os olhos de Cassiano. Donatella canta na festa e Flora observa o sucesso de Donatella. Leonardo faz escândalo ao descobrir Catarina na festa e ele exige que ela, Domênico e Mariana voltem para casa com ele. Manu conta para Silene o acordo de Harley e Alicia e Dodi vai armar uma confusão em um restaurante e acabará preso. Irene tenta pedir desculpas a Donatella, mas ela diz que o que ela fez não tem perdão. Silveirinha vai avisar a Donatella que Dodi foi preso e Lara pede para que Donatella não interfira. Donatella diz que precisa pagar a sua fiança e Edivaldo diz que arrumou emprego de faxineira na empresa para céu, que fica revoltada. Lara encoraja Donatella a procurar Zé Bob e ele conversa com Dulce. E Alicia convida Rita para trabalhar com ela. E aí, curtiu o resumo? Então não se esqueça de dar seu like, deixar seu comentário. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!